Olá, olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vou dar um tempinho aí pra o pessoal poder entrar. Hoje eu tô começando um pouquinho atrasada de novo. Como sempre, né, coisas de família. Então, como eu sempre falo com vocês, família é prioridade e algumas vezes a gente acaba atrasando um pouquinho. Então, né, pode ser que algumas vezes eu atrase e tá tudo bem. Sim? Bom, vou dar mais um tempinho aí pra o pessoal ir entrando. Se você tá me assistindo aí pelo YouTube, aproveita pra já dar aquela curtidinha, compartilhar esse vídeo. Se você tá me assistindo depois, porque o que a gente vai conversar aqui hoje é muito bacana. A gente vai falar sobre aquela história, né? Vai pra escola e aí pode ficar tranquilo que vai melhorar. Ah, vai comer direito, né? E quem nunca ouviu isso, né? Quando tem uma criança que não tá comendo assim tão bem. Então, vou dar aí mais um tempinho pra o pessoal ir entrando. Já vi aqui a Glauvia entrou. Seja bem-vinda, Glauvia. Que bom que você tá aqui. Deixa eu ver aqui, mais gente entrando. Vamos lá, vamos entrando, ó. Aproveita você que tá entrando, pega esse aviãozinho aí do cantinho e envia pra uma amiga, uma pessoa que você sabe que vai... Que essa live vai ajudá-la, tá bom? Bom, já dei aqui, né, um tempinhozinho aqui. Já dei uns três minutinhos, né, que a gente começou. Então, vamos começar a live, né? E aí, vocês vão entrando e vai me dando um oi, como a gente sempre faz. Como sempre, né, deixa eu me apresentar, tá? Se você ainda não me conhece, eu sou a Isabela Caseiro. Eu ajudo crianças a vencerem suas dificuldades alimentares e se apaixonarem por novos sabores de um jeitinho todo especial. Que isso é através das brincadeiras que eu sempre falo aqui com vocês, né? Eu relato um pouquinho no meu Instagram, né, no meu Facebook também, um pouquinho sobre a minha forma de trabalho, o que eu acredito. Então, eu tenho um jeito todo lúdico aí de brincar, né, com as crianças, pra elas poderem aprender a comer. Porque eu acredito muito que a gente ensina as crianças a comer e que elas aprendem a comer, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos direto ao ponto, sem mais enrolação aí. Já pegou o aviãozinho aí no cantinho direito da tela, já mandou pra uma amiga. Então, tá bom. Então, vamos começar. O tema de hoje, gente, é o seguinte, né? Quando for pra escola, melhora. Será que isso é verdade? E, gente, eu queria dizer pra vocês, né, que, primeiramente, essa história, né, de quando for pra escola, melhora, é algo que eu escuto com bastante frequência até, sabe? Estudo, escuto nos meus atendimentos e o que que acontece, né? As mães, elas já chegam me contando um pouco preocupadas, né, com o resultado dessa frase. E aí, como esse assunto, ele divide opiniões, o que que eu fiz? Hoje, de manhã, eu compartilhei, né, falei um pouquinho da live. E aí, eu fiz uma enquete no meu Instagram a respeito de, será que realmente funciona isso? Será que essa frase é verdadeira? Será que quando vai pra escola, realmente melhora? E, gente, eu queria contar pra vocês o seguinte. Gente, por incrível que pareça, 100% das pessoas, todas as pessoas responderam que não, que não melhorou. Seja bem-vinda, né? Ai, que bom que você tá aqui. Então, gente, então, na verdade, não melhora, tá? Segundo essa pesquisa que eu fiz, tá? Calminha aí, que eu vou contar mais um pouquinho aqui pra vocês. E o que que acontece, né? Fiz essa pesquisa durante a tarde até o atual horário, tá? Todo mundo respondeu que não, não funciona. Beleza. E aí, eu falei assim, não, só uma pesquisa não vai ser tão eficaz aí. Então, eu vou trazer uma história de uma pessoa, de uma família que eu atendi. E, gente, essa mãe, ela chegou, ela me procurou, na época, tá? Pedindo ajuda. Porque, o que que acontece? Ela tinha uma criança, ele tinha, acho que, 5 anos na época que eu atendi. E a criança tava com uma certa dificuldade pra comer, pra se alimentar. Por quê? Ela escutava ali, desde pequenininho, né? Desde o bebê ali, na introdução alimentar. Ela ouvia que não, que isso era uma fase, que ia passar, que, né? Ah, não. Calma, vai passar essa fase. Quando fizer X anos, quando fizer um ano, melhora. Quando fizer dois, melhora. Ah, não. Agora, quando for pra escolinha, melhora. Ah, então, assim, sempre tinha aquela história de vai melhorar. Ah, calma, é só uma fase. E aí, gente, o que que realmente aconteceu? Essa mãe chegou até mim. A criança já foi com 5 anos. E a verdade é que ela me relatava que não tinha melhorado. Pelo contrário, tá? Tava piorando. E até, inclusive, os exames de sangue deles, da criança que eu atendi, estavam muito alterados, né? Então, a gente tinha ali uma alteração de colesterol. E cada dia a mais, o cardápio dele ficava restritivo. Ao ponto de, o que que aconteceu com essa mãe? A escola que ele estudava era período integral. Ela precisava deixar o filho dela lá em período integral. E, obviamente, eles ofereciam refeições. Então, tinha um cafezinho da manhã, tinha um lanchinho, um almoço, enfim. E, gente, todos os dias, praticamente todos os dias, ela recebia bilhetes dizendo que o filho dela não tinha comido. E tem um detalhe ainda maior. Por quê? Ela era profissional da saúde. E ela ficou muito frustrada. Porque, poxa, eu sou profissional da saúde, meu filho não tá comendo direito, né? Ela até não era nutricionista, era uma outra área aí da saúde. Mas ela ficou muito frustrada. E foi assim que ela me procurou. Cada dia mais um cardápio mais restritivo. E o relato dela era que não funcionou, não melhorou. E, gente, a verdade, né? De acordo com a minha experiência como profissional, eu lido com isso todos os dias. Todos os dias as mães chegam com praticamente as mesmas queixas, né? Eu lido com isso sempre. E eu também fui uma criança que não comia direito. Então, o que eu posso dizer sobre a minha experiência, tanto pessoal quanto em atendimentos, é que não. Não melhora. Pelo contrário. Problema adiado é problema piorado, tá? Então, eu queria que vocês levassem até esse mantra aí pra vocês, essa frase. Por quê? O que que acontece quando a gente vai deixando isso aí? Ah, vai melhorar, com o tempo melhora, vai passar. A gente, o problema, ele tem uma raiz. E muitas vezes, é o que eu percebo, né? A maioria dos pais que chegam até mim, é que estão ignorando essa raiz. Estão ignorando que há um problema. Estão procurando uma solução, mas não entendem o que que de fato tá acontecendo, sabe? Então, aquilo ali, eles vão procurando estratégias. Então, muitas vezes, pede pra avó, pede pra vizinha, pede pra tia, pede pra amiga. Enfim, pede pra várias pessoas que, às vezes, tem até filhos mais velhos, enfim. Ou olha nas redes sociais também, né? Porque a gente hoje tem uma possibilidade muito grande, né? De dicas aí nas redes sociais. Eu mesma posto várias coisas. Então, essas pessoas, elas procuram alguma forma de resolver o problema delas. E o que que acontece? São várias e várias tentativas que acabam frustrando a família. E quando os pais chegam até mim, eles chegam tão frustrados que eles já não sabem mais o que fazer. Eles se sentem muito culpados, né? Especialmente a mãe. Eu percebo muito a mãe chegando culpada, né? É outra coisa que eu lido todos os dias. É com a culpa da mãe. A mãe pega aquela culpa toda pra ela e fala Nossa, eu já fiz de tudo. Eu já tentei de tudo. E nada funcionou. Ontem mesmo, eu estava atendendo um caso, assim, que a mãe me dizia que tentou de tudo pra fazer a criança dela comer. Que colocava na pia, que colocou televisão, que dava colher na mão pra segurar, que tentava deixar comer com a mão, que levava pra fazer compras. Então, de tudo que você imaginar, ela já tentou. E eu imagino que talvez você também esteja dessa forma. Se você está com um filho em casa que não está comendo o tanto que você gostaria que essa criança comesse. E aí, o que que acontece? Gente, eu acho que a internet está um pouco instável aqui. Mas, enfim, essa live vai ficar salva e aí vocês vão poder ver depois também, tá bom? Então, o que que acontece, gente? A frustração vai cada vez crescendo mais. E eu, inclusive, desenhei pra essa família, eu costumo desenhar até um ciclo dessa frustração em fazer a criança comer e a coisa não funcionar, tá? Então, na verdade, não é nada contra, tá, gente? Eu tô aqui falando dos pais que procuram ajuda com tio, vizinho, enfim. Não é nada contra procurar essa ajuda, tá? Inclusive, essa ajuda, ela é importante em alguns casos. Em alguns momentos, essa ajuda é muito bem-vinda, ela é muito importante. De forma nenhuma você deva recusar, né? Deva deixar de procurar essa ajuda, tá bom? Acontece que, em alguns casos, eu percebo muito relacionado à alimentação em específico, tá? Outros também, né? Em relação à educação de filhos, tá? Mas, em específico, a alimentação, que é o que eu lido todos os dias, não funciona. A maioria dos casos não funciona, porque são dicas, às vezes, muito pontuais. E, na verdade, gente, eu até fiz um post no Instagram a respeito dessa raiz do problema, comparando essa raiz do problema com um iceberg. Então, aquele problema, ele existe, ele está instalado ali, é algo muito mais profundo do que a criança não come. O que a gente tá vendo como problema é a criança não comer. Mas, na verdade, isso aí é um sintoma. Vocês conseguem perceber isso? É um sintoma de algo que tá mais profundo, que tá enraizado ali. E que, muitas vezes, a gente não percebe, tá? E aí, a gente, né, essa comparação aí com o iceberg. Por quê? O que a gente vê, criança não come, só aqueles 10% é o sintoma que eu tô falando com vocês. Agora, o que a gente não consegue, até então, perceber, a não ser que a gente tenha um olhar muito apurado pra isso, e nós, como mães, a gente tem esse olhar, tá? Muitas vezes, a gente não sabe dar esse diagnóstico, né? Aí, isso demanda um profissional. Mas, nós, como mães, a gente consegue perceber coisas erradas, né? Vamos dizer assim, sinais errados dos nossos filhos. E aí, esses sinais são aqueles 90% do iceberg que estão ali embaixo do mar, né? Que foi ali o que eu comparei no post. Então, tem vários fatores. Então, pode ser alguma questão de dificuldade alimentar, uma sensibilidade oral. A criança, ela tem uma sensibilidade muito grande na boca, tá? Isso, muitas vezes, tá relacionado até lá, quando era bebezinho, que, às vezes, não deixava a criança brincar no chão, não deixava a criança levar certos objetos até a boca. Claro que ela não vai levar tudo até a boca, né? A gente tem que cuidar quanto a, realmente, objetos que estejam sujos, né? Mas, a gente tem que permitir, também, que a criança, ela coloque certas coisas na tua boca. Porque, isso aí, faz parte do desenvolvimento dela. Eu defendo muito essa ideia aqui, também, né? Quem me acompanha aí há mais tempo, sabe disso, tá? Então, gente, quando a gente tem essa dificuldade, ela não permite que a criança tenha contato com objetos diferentes, ela tem uma sensibilidade oral muito grande, pode ser algo relacionado a um trauma de quando ela era menor, uma experiência negativa com o alimento, enfim, tá? Então, existe um problema, existe uma raiz do problema que a gente, muitas vezes, não consegue identificar. E aí, a gente, na tentativa de solucionar, a gente sai ali procurando vários e vários motivos, né? Vários e várias alternativas que a gente possa solucionar esse problema. E, na verdade, o que eu percebo muitas vezes? Essas soluções, elas não são eficazes a longo prazo. Por quê? Em geral, envolvem comer com distração, que é uma coisa que eu vejo, assim, 99% dos casos têm uma distração envolvida. É uma TV, é olhar alguma coisa do ambiente, é o celular, é um brinquedo. Então, assim, os casos que eu lido hoje, quase todos eles têm uma distração envolvida. Não necessariamente a TV, mas tem algo envolvido. E isso, gente, na verdade, a família, ela tem aquele alívio de, no momento, nossa, tá comendo, tá conseguindo comer pelo menos mais um pouquinho. Só que, a longo prazo, isso não é eficaz, isso não é bom. Por N fatores. Porque a criança, ela não consegue perceber quando ela tá saciada, quando ela está ou não saciada. A criança, ela não consegue, né, descobrir o prazer em comer. Então, o comer pra ela se torna algo, assim, ruim, né? Ela não tem experiências positivas, porque ela não está prestando atenção. Então, assim, N fatores, N motivos aí que comer com distração, que é um dos casos que mais acontece, não é eficaz, tá? Então, eu percebo muito isso. Essas soluções, elas solucionam a um curto prazo, um prazo pequenininho. E elas podem até trazer mais problemas do que realmente solucionar este problema. E aí, gente, mais uma vez, eu quero ressaltar isso com vocês, tá? Eu não estou aqui criticando essas opções, essas soluções que vocês procuram, até porque vocês estão fazendo o melhor de vocês com o que vocês podem nesse momento. Eu entendo a frustração e a sua vontade de que a criança, ela coma, porque o maior medo, em geral, é que a criança adoeça. E eu tenho esse medo também com a minha filha, né? Mas a gente precisa começar a dar alguns passos, tá? A retroceder um pouquinho para que isso não vire um problema maior, tá? Porque se a criança, por exemplo, vai pra escola, melhora. E se ela não está comendo na escola, ela está simplesmente refletindo algo que já está acontecendo na casa dela. Então, naturalmente, isso não vai solucionar ali. O contato com coleguinhas pode melhorar? Pode estimular? Pode. Eu já ouvi algumas pessoas, né, comentando assim que, ah, eu mesma nunca tive nenhum caso em consultório que realmente, de fato, melhorou. Mas eu já ouvi comentários de gente dizendo, ah, melhorou, melhorou um pouco. Enfim, realmente, o contato em grupo, ele melhora, ele contribui com essa melhora da alimentação. Isso é fato, tá? Ele pode, sim, contribuir. Mas não é algo que vá solucionar todo o problema que já está acontecendo. Toda aquela raiz, aquele sintoma que é a criança não comer. Vocês conseguem perceber isso? E aí, gente, pensando nisso, né, nessa dificuldade, na frustração dos pais, porque gera uma frustração, eu separei pra vocês aqui, tá? Tô até pegando aqui no meu roteirinho, alguns passos importantes, tá? Três passos importantes pra que você consiga começar a contornar essa situação, tá? Identificar esse problema e começar a contornar. Pra você não ficar rodando no mesmo história várias e várias vezes, né? Fazendo um ciclo ali vicioso e cada vez que esse ciclo, ele acontece, ele acentua mais esse sintoma, essa realidade de a criança não comer. E lembrando, né, ressaltando aqui, que a escola, ela por si só, quando for pra escola, não vai solucionar essa realidade, tá bom? Então, gente, o primeiro passo, tá, pra gente conseguir começar a mudar esse cenário, tá, é você, antes de tudo, antes de sair procurando soluções aí, cada hora uma coisa, antes de qualquer coisa, é você entender onde você está e onde o seu filho está. Então, o primeiro passo é você perceber essa realidade. Qual é a sua realidade nesse momento? Como que tá isso daí? A sua criança está comendo? Não está. Então, em geral, se você tá aqui comigo, se você tá aqui me acompanhando, em geral, muito provavelmente, a sua criança, ela não está comendo de forma satisfatória. E aí, existe esse sintoma, ela não está comendo? e compreender isso e tentar buscar sinais do que que pode estar acontecendo, é o segundo passo. Então, você vai entender onde você está, é o primeiro passo, e depois você vai começar a buscar sinais. Então, como assim, Bela? Como vou buscar sinais? De repente, se a criança, ela, por exemplo, tá comendo, ela vira o rosto, ela chora, né? Às vezes, ela come uma pequena quantidade e pra ela, aquilo ali já tá bom, ela não quer mais, você insiste, ela já te falou que ela não quer. Isso pode indicar, por exemplo, se ela recusa um alimento logo de cara, né? Às vezes, um alimento que ela já comeu, às vezes, teve uma má experiência com ele, ela já recusa de cara. Então, pode ser que aquilo ali, realmente, não traga conforto pra ela e ela não saiba descrever isso pra você. Agora, se ela tá comendo, né? Se ela já comeu ali uma pequena quantidade, que seja duas, três colheres, gente, e ela não quer mais, ela recusa, provavelmente, é uma criança que tende a comer menos. E nós precisamos aceitar isso, né? Uma das funções da criança na alimentação, que eu falo aqui com vocês, é definir a quantidade que ela vai comer. Porque só a criança sabe o quanto, o quanto, o quanto, opa, o quanto de fome ela tem e o quanto ela precisa comer pra ela não sentir fome, tá? Isso não tem como eu decidir por ela, você como mãe, como pai, que tá me assistindo aí, decidir pela criança. Só ela vai saber isso, não você, tá? Isso é muito difícil da gente aceitar, porque a gente veio de uma cultura, né? Que a gente, que os nossos pais é que decidiam aí a quantidade que a gente ia comer, né? Eles é que não, tem que raspar o prato, tem que comer de tudo, tudo que eu fizesse, tem que pôr no prato, tem que comer tudo, e se não comesse, muitas vezes até era motivo de castigos, né? Até do famoso couro também, né? Pra quem já é mais velho aí, né? Pode ser que já tenha apanhado, né? Porque não comeu tudo. Isso acontecia antes, né? Infelizmente. E nada disso contribuía, de certa forma, pra que realmente tivesse uma experiência positiva. Às vezes a criança até comia por medo, mas não era positivo. E eu tenho certeza que se você vivenciou alguma situação como essa, você deve lembrar disso daí e não deve ser tão agradável lembrar disso, né? Deve ser, deve causar um certo incômodo em você, né? Então, isso não é mais eficaz, tá? A gente já percebeu, né? Vários estudos foram feitos que esse tipo de comportamento dos pais não era eficaz. E o que a gente vê hoje é essa divisão mesmo de responsabilidades. Então, você perceber, né? A realidade da criança, perceber esses sinais como esses dois que eu descrevi pra vocês. Existem outros, tá? Mas, por exemplo, esses dois, tá? Que são os mais comuns aí. Isso já te dá um norte pra você perceber que sim, tem alguma coisa, tá? E aí, gente, é importante se você tá com dificuldade de perceber ou até que você já tenha percebido alguma coisa, mas antes de você partir pra ação, você procurar ajuda, tá? É muito importante você procurar ajuda e de preferência ajuda profissional mesmo, tá? Eu percebo, gente, que por mais que a gente procure a ajuda da família e eu acredito que até então, até aqui, você já procurou a ajuda da família e ainda não teve resultados tão satisfatórios quanto você gostaria, né? Eu acredito que ajuda, mas não é eficaz como você gostaria. a longo prazo. Pelo menos, é o que eu também tenho vivenciado no todo o meu trabalho aí de algum tempo já, de alguns anos com crianças com dificuldades alimentares, tá? E o que eu vivenciei na minha infância também. Então, procure a ajuda profissional, tá? É um profissional que realmente possa te auxiliar aí nessa, em contornar essa situação, tá? Porque não adianta nada procurar qualquer profissional, estou levando e continuar da mesma forma. Então, muita atenção aí com o profissional, tá bom? Então, procurar essa ajuda mesmo, tá? Não sei o que vai funcionar melhor pra você, se vai ser dentro de uma fonoaudióloga, de uma nutricionista, até o próprio pediatra pode te dar um norte também, a gente tem aí vários e vários pediatras também muito capacitados, nutrólogos, pediátricos, enfim, tá? o que for aí eficaz pra você, for mais eficiente, tá? E um profissional, obviamente, que trabalhe com a alimentação infantil, tá? Com a pediatria. Mas procure essa ajuda, por quê? Com essa ajuda profissional, você vai parar de ficar naquele mesmo ciclo de não funcionar, de você tentar avar de tudo e nada funcionar e você se frustrar e você só vê o cenário piorando e eu acredito que você não queira ficar como essa mãe e outras tantas que eu recebo no meu consultório, essa mãe que eu disse pra vocês aqui no começo e outras tantas que eu recebo no consultório que estão frustradas e que, assim, recebem até bilhetinho da escola, exames que não estão legais, entende? Então, procure a ajuda e quanto antes você procurar essa ajuda, melhor pra você, tá? Isso vai ser, é, vai evitar que a situação piore, que esse ciclo se repita cada vez mais e piore. Então, ao procurar essa ajuda, esse profissional vai te ajudar a identificar essa dificuldade e aí sim, aí esse profissional vai te orientar, vai te dar tipo um GPS, sabe? Do que que você tem que fazer na sua casa mesmo, na sua realidade, tá? Para que vocês consigam solucionar essa realidade. Gente, já adianto pra vocês, em geral, tá? não é somente uma única alternativa, tá? Uma única tentativa, tá? É um processo, tá? Então, você precisa de, muito provavelmente, vários, um acompanhamento mesmo, vários encontros com esse profissional, tentativas, ajustar alguma coisinha ou outra ali, para que, realmente, o seu filho chegue naquele ponto que a gente tanto sonha, que é a criança comendo de tudo, né? Então, não é somente uma única vez, uma única intervenção e tá tudo bem e vai solucionar tudo. Não, é um processo, tá? Eu costumo sempre falar com meus pacientes que da mesma forma que para chegar no ponto que está hoje foi um processo, lembra que eu falei com vocês do ciclo? Na verdade, isso vai se repetindo, é um ciclo, vai repetindo, repetindo e repetindo, e isso vai piorando? Então, da mesma forma que é um processo para chegar no ponto de não comer direito, também é um processo para solucionar esse sintoma de algo mais enraizado, que eu já deixei até no post para vocês lá no Instagram, tá? Então, gente, antes de tomar qualquer atitude, de tentar realmente um monte de coisas que, na verdade, não vai, de fato, trazer um resultado que você espera e a longo prazo, tá? Siga esses passos. Então, entenda a sua situação, primeira coisa, entenda onde você está, observe o seu filho e entenda os sinais que ele está dando e para isso, peça ajuda, tá? E só depois, haja, e haja sempre, de preferência, com a supervisão de um profissional que possa, de fato, te auxiliar quanto a isso, tá bom? Gente, então, né, a outra coisa, eu estava esquecendo, aqui, durante esse processo que eu estou falando com vocês, né, existem dois pontos que eu queria ressaltar com vocês, o primeiro deles é você ter um controle de expectativas, então, controlar a sua expectativa, tá, para que você não se frustre, tá, e como é que é esse controle? Ao você agir, é zero expectativa, tá, toda aquela expectativa que você tem, anula tudo, zera, por quê? Quando você cria alguma expectativa, lá na sua mente, você já está imaginando que aquilo ali vai acontecer, né, e quando não acontece, gera frustração, então, tira toda a expectativa, faça, tome as atitudes, haja, de acordo com a orientação que você recebeu, tá, haja, mas, sem aquela expectativa de que vai solucionar, como eu falei com vocês, é um processo, então, vai demandar um tempinho mesmo, para ter avanço, muitas vezes você vai avançar, e aí vai estagnar um pouquinho também, tá, é o que eu percebo acontecer, tá, não é algo linear, é algo que oscila mesmo, porque a evolução dos nossos filhos, né, o amadurecimento deles, o aprendizado deles, ele é, ele não é linear, como a gente imagina, tá, da mesma forma, é sobre aprender a comer, tá, que é o que a gente, em geral, trabalha aí com as crianças, mas, enfim, então, primeira coisa, zerar essa expectativa, dessa dica extra, e a segunda, gente, é você ter muita, e muita paciência, porque, é um processo, que em geral, costuma ser um pouco mais demorado, tá, não é algo que, como eu falei, que se resolva da noite pro dia, mas, é algo, é um processo que vale a pena, que vale a pena você colher aqueles frutos, tá, porque, quem não quer ter uma criança que coma de tudo em casa, né, então, esse processo, ele vale a pena, então, é, aceite o processo, entenda, porque, quanto mais você, é, fugir desse processo, mais isso vai piorar, então, aceita o processo, tenha paciência, zere as suas expectativas, e, vá vivendo um dia de cada vez, um passo de cada vez, porque, com constância, o resultado vem, eu te garanto, vem, só não desista, certinho? gente, então, é, esses, né, são os segredinhos aí, pra mudar a situação, então, eu dei os três passos, como eu disse pra você, mais dois extras aí, pra família, pros cuidadores, e, né, deixa eu ver se a gente tem alguma perguntinha aqui, acho que a gente tem mais comentários, né, é, aqui, a Nai nunca melhorou, sim, ela também relatou aqui que nunca melhorou, e, enfim, né, gente, como eu disse, de acordo com a minha experiência, não melhora, tá, então, quando for pra escola, a criança começa a comer melhor? Em geral, a resposta é não, tá, é preciso haver uma mudança, e um processo, pra poder fazer, realmente, essa criança comer, gente, então, essa foi a live da semana, peço desculpas, porque acho que a internet tá, oscilando um pouquinho, acho que hoje a internet não tá tão boa assim, né, é, e a gente se vê na semana que vem, tá bom, e na semana que vem, vai ser um assunto relacionado aí, a introdução alimentar, então, tô preparando uma coisa bem bacana pra vocês, tá, que eu vou revelar aí, na semana que vem, tá, jóia? Então, um grande beijo pra vocês, ó, beijinhos, até semana que vem, no mesmo horário, com a nossa live de toda semana, tchau, tchau! O que é que o João Volcarte não é tanto, não é muito parecido.